O Disney Júnior apresenta um momento mágico de Fancy Nancy Clancy. É o dia da mãe e a Nancy quer proporcionar à mãe um dia chique no spa. Mas as coisas correm mal quando os materiais de Jojo desaparecem. Nancy, o que é que aconteceu? Apenas aconteceu tudo. O pai e a Jojo comeram a nossa máscara de abacate e as rodelinhas de pepino. Por isso o teu dia no spa foi cancelado. Assim como o teu presente do dia da mãe. E depois de te esforçares tanto, querida. Olha, Nancy, apesar do dia no spa não ter corrido como planeado, eu continuo a ter um dia da mãe maravilhoso. E tudo isto porque estou a passá-lo contigo. E só posso imaginar a cara do pai quando descobriu que comeu máscara facial. Ainda bem que te divertiste. Eu só queria dar-te alguma coisa especial. Madame, gostaria de uma pédicure? Quer dizer pédicura em francês. Uma pédicure? Ah, eu não faço uma desde o meu casamento. Oh, mãe, pobrezinha. Escolha cor. E também tenho estes todos com brilho. Hum, vamos experimentar o brilho fúxia. Boa escolha. Será que podemos entrar? Entrez. Aceitam uma limonada. E agora, a sua massagem. Põe a toalha nos olhos da mamã. A mãe adormeceu. Vamos fazer-lhe o seu prato preferido. Entiladas. Mas não era lasanha? Não. A mãe da Nancy ajudou a perceber que basta passar tempo com a família para ter um grande dia da mãe. Continua a ver para outro momento mágico. E lembra-te que podes desfrutar de Fancy Nancy Clancy no Disney Junior. Fancy Nancy Clancy. Novos episódios, 13 de maio, às 9h25 no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. Tchau, tchau, tchau.